Muito obrigado por vocês terem vindo, ajudar a gente a fazer o programa No final do ano é momento de louvor, é momento de solidariedade E a produção acertou em cheio quando trouxe vocês Parabéns pela banda afinadíssima, grandes músicos Você está muito bem acompanhado musicalmente Leva um beijo para a esposa, para o filho e para a legião de fãs Porque você tem fã pra caramba, menino Ismael Nubes, bateria, maçã do Henrique nos teclados de Jeremias Na guitarra que é o Vim, na percurso Abdala Ali na produção Bicaias Mix, todo mundo aqui reunido Muito bem acompanhado, eu vou encerrando Um beijo para vocês, Feliz Natal para todos vocês Este foi o sábado maior, cuida de você para mim Não deixa ninguém mexer contigo não Eu te amo demais e eu quero sim me encontrar contigo no próximo sábado Amanhã às 7h30 tem reprise, não perca Um beijo no coração, é com você Luiz Felipe, um beijo Agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar Luiz Felipe, boda no sábado maior Uh! 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 Uh!